Condomínio Bandeirantes Com dois dormitórios Com toda uma estrutura de lazer São 10 mil metros quadrados Você tem aqui, olha Toda a segurança Primeiro, quadra poliesportiva Você tem piscina adulto Piscina infantil Você tem playground São três playgrounds, pra falar a verdade Sala ginástica, pista de cooper O que mais? Churrasqueiras Quatro churrasqueiras Meu Deus, haja churrasco Circuito fechado de TV pra tua segurança Alarme periférico Portões automáticos Guarita pra controle e saída TV por assinatura TV por assinatura E ainda entrega com telefone Com telefone É o que eu ia falar Você vai falar assim Ô legal, então só falta eu comprar o apartamento Depois eu compro o telefone Tudo bem Não, você já compra o apartamento Já vem o telefone Quer dizer, tudo completinho É, telefone é o sistema DDF Com ramal em cada apartamento Como é que você faz a parte de pagamento? Por exemplo Você facilita ou não? Como é que... Nossa, são 100 meses pra pagar É 100 meses É financiamento direto com a construtora Sem comprovação de renda Sem burocracias Com mensais a partir de 438 reais Opa, repete Mensais A partir de 438 reais E como é que você faz com a entrada? Facilita a entrada em duas, três vezes Ó, pra você que vier Esse final de semana Ou durante a semana Falar Ah, assisti o Shop Tour Tem 7% de desconto Pimba Então tem 7% de desconto Então chegou aqui e falou Vim no Shop Tour Aí você corre lá Você senta com o pessoal Eles te explicam a forma de pagamento Mas mensais a partir de 438 reais No apartamento Dois dormitórios com telefone Pim da Monhangaba, eu diria Tá? Então anota aí, olha Construtora Passarelli Vendas Seabra Qualquer informação Posso pegar pro telefone Pra Seabra, é isso? Exatamente É Seabra Construtoria de Imóveis Telefone 887-0030 De novo Anota aí 887-0030 Atenção pro endereço Condomínio Bandeirantes Plantão direto Final de semana Você tá aqui Sábado, domingo Sábado, domingo Feriado, dia santo Contra o dia Cândido Fontoura 575 Butantan Explica como é que faz Você vem pela Raposo Tavares Em direção a Cotia Cotia Chegando no quilômetro 17,5 Você vai olhar O Carrefour do lado esquerdo Vai subir a avenida Cândido Fontoura 575 De novo Você vem pela Raposo Chegou no quilômetro 17,5 Do lado esquerdo Você tem o Carrefour Entra no Trevinho Do lado direito Pega a avenida Cândido Fontoura Número 575 Ó, gente Telefone 887-0030 Telefone da Seabra Pra você pegar a maior De informações Não perca Condomínio Bandeirantes Você vai adorar